Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, este é o podcast de Política da Semana, quando eu, Gerson Silvelo Dantas, meu colega Elias Pedrosa, tudo bem Elias? Tudo tranquilo. Acompanhamos, damos um resumo da semana que se encerra e fazemos nossas apostas para a semana política que começa na sequência. É isso, a semana, a próxima, eu te pergunto, qual é a sua aposta da semana? A aposta é a operação da Polícia Federal em Manaus na próxima semana. Eu aposto, senhores, senhoras, na segunda-feira fecha um chamamento de licitação, que é com dispensa de licitação, para a compra de 330 mil kits de testes para a Covid-19. Segunda-feira fecha essa modalidade de compras do Estado. E eu acho que esse negócio será tão mal cheiroso quanto o negócio dos respiradores. Há uma empresa, tem nome de disciplina de ensino fundamental, que pode ser beneficiada, e é um jogo de cartas marcadas que é alvo, é alvo de muita gente que faz o controle dos gastos do Estado. Então é uma licitação de alfaiate? É uma licitação alfaiate que tem essa empresa com nome de disciplina de ensino médio, pode ser a vencedora. É isso? Vamos lá. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o NorteCast Política da Semana. Tchau! Tchau!